E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo mega importante pra você que é fã do eFootball. Eu vou explicar pra vocês o porquê, quem joga eFootball provavelmente já sabe, né cara? Mas, basicamente, começou a grande esperança do eFootball num futuro recente, né cara? Já que o eFootball vai ser um jogo extremamente contínuo, pelo menos é o que eles prometem, não dá pra falar que agora é a esperança pro nada, tá ligado? Pro nada ou pro tudo, não mano. Só que agora é a esperança da gente ter realmente, de fato, uma gameplay melhorada. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Lembrando que esse vídeo também é patrocinado pelo OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tem que baixar ele imediatamente, aproveita que é gratuito. Você apontando o seu celular para esse QR Code ou na descrição aqui no link que eu estou disponibilizando pra vocês, também no primeiro comentário fixado, vocês vão dar uma moral pro canal e vão acompanhar todas as notícias mais recentes do mundo do futebol. Hoje temos a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas sabe o que vai começar, cara? Simplesmente o maior torneio de futebol de todos os tempos, o maior torneio de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo, né, rapaziada? Vai começar no próximo dia 20, faltam 7 dias apenas. E se você quer saber tudo sobre os bastidores, antes das seleções entrarem a campo, antes dos jogadores começarem a treinar, né, cara? Aqui também vai rolar amanhã, segunda-feira. Você quer ter todas essas informações e muito mais, não só sobre a Copa do Mundo, mas sobre os times europeus, sobre tudo que se diz a propósito sobre futebol? Paixão no Futebol é de graça, o melhor aplicativo de futebol, onde você vai ter as melhores informações, tudo na hora e tudo no momento exato, fechou? Baixa aqui nesse QR Code ou na descrição que está aqui abaixo. Beleza, rapaziada? E vamos falar sobre o eFootball, né, mano? Que, é claro, que ainda tem gente que tem bastante esperança na melhora do jogo, tá? Eu, particularmente, falar sobre eu como pessoa, não sou uma delas que tem muita esperança que o jogo possa ser o que eles prometeram há mais de um ano atrás, mas a gente tem esperança dele, pelo menos, se tornar algo agradável de se jogar, né, cara? Coisa que, apesar de ter melhorado muito, ainda está bem longe disso, né, rapaziada? E como assim vai ser a grande esperança para a grande melhora da jogabilidade? Porque, sim, hoje começou uma manutenção de três dias conforme a gente vinha aquecendo vocês sobre o que iria acontecer. Começou a manutenção de três dias do eFootball 2023, tá? Então, ou seja, começou no dia 13 e vai até o dia 17, tá, rapaziada? Vai até o dia 17, essa manutenção. E eu diria para vocês que é basicamente agora ou nunca, porque são melhorias que estavam sendo testadas há muito tempo, produzidas, é trabalhadas há muito tempo, e nesses últimos dias estavam sendo testados por um público em específico, né, rapaziada? Hoje, às 23 horas, basicamente, eles devem ser fechados, os servidores no mundo todo, para termos, enfim, esse início. É, vai ocorrer hoje, no dia 13, oficialmente no dia 14, né, mas vai começar às 11 horas aqui, porque é o horário que normalmente costuma acontecer essas manutenções aqui na América, e eles devem reabrir mundialmente no dia 17, né, rapaziada? É claro que alguns continentes, por exemplo, se você estiver da Europa, vai abrir no dia 16 e tal, mas no mundo, basicamente, é no dia 17, a não ser que vocês estejam em outros países, mas você, basicamente, no Brasil, pode se despreocupar, porque aí será, basicamente, 3, 4 dias de manutenção. E a gente tem bastante esperança nessa manutenção, porque vai ser uma manutenção muito delicada. Normalmente, eles colocam uma manutenção de algumas horas, né, cara? E agora, assim, vai ser uma manutenção de 3 dias. Então, é claro que, pô, para a Konami fazer uma manutenção de 3 dias e abrir para testes de meios de comunicação que estavam testando essa versão, é porque não será com um jogo qualquer, ou seja, não será uma mudança qualquer que eles vão colocar. Ah, vão fazer uma manutenção de 3 dias, trabalhar durante meses e botar veículos de comunicação para testarem o jogo para simplesmente mudar um pontilhado no gráfico. Não, por isso que eu estou realmente esperando uma grande mudança, tá, rapaziada? E, sim, devemos ver tudo isso no dia 17, né, conforme eu falei para vocês. Mas lembrando, rapaziada, eu vou dar mais detalhes para vocês sobre isso, mas aqui na descrição eu também vou disponibilizar o link para vocês baixarem o nosso aplicativo de lives. Lá nós estamos fazendo lives lá diárias para vocês, então você que quer acompanhar todas as lives e poder concorrer a prêmios, agora na Copa do Mundo eu vou fazer lives especiais, onde nós vamos fazer jogos especiais também, nós vamos jogar modos de Copa do Mundo online contra vocês inscritos, baixe aqui na descrição que eu estou disponibilizando no primeiro link, tá, para vocês darem essa moral para nós. É de graça, tranquilo, você também não vai perder as lives para poder ganhar prêmios, fechou? Mas só recapitulando, rapaziada, veículos de comunicação estavam testando essa versão 2.2, é o nome dessa atualização, nos últimos dias a economia abriu para testes para veículos especializados e específicos poderem estar testando, então não é qualquer pessoa que teve acesso a essa versão, para, é claro, poder colher um feedback inicial e esses meios de comunicação também liberaram alguns detalhes bem pequenos, né, cara, liberaram alguns detalhes que eles não podem falar muito sobre, né, cara, porque ainda não foi disponibilizado, é só para eles escolherem os feedbacks internos mesmo, mas o que eles puderam falar, basicamente, é que algumas cores e a iluminação em geral do jogo melhorou um pouco e o jogo está visualmente, assim, mais fluido, está rodando melhor, está rodando melhor e está rodando mais liso, né, cara, no online, no offline, não está tendo tantas quedas, assim, nos frames do jogo, e esses foram alguns detalhes, mas é só isso, Manoelba, é claro que eu espero muito que não, pode ser que seja, né, mas eu acho que não, eu acho que eles não puderam liberar todos os detalhes, obviamente, por ser uma gameplay exclusiva, fechada, é só para eles escolherem alguns feedbacks mesmo internamente, se eles abrissem para os fãs, aí se a gente poderia estar julgando, vendo seus detalhes, aí os feedbacks estariam rolando pela internet e tudo mais, que é o que eles iriam fazer, mas como é uma beta fechada, testada fechada, essa versão 2.2, eles estão escolhendo feedback internamente mesmo, então a gente não sabe o que vai chegar, a gente não sabe ainda como vai funcionar, provavelmente a gente só vai ter acesso mesmo quando os servidores abrirem, que já deve ocorrer toda a mudança nessa tal atualização, né, cara. Lembrando que essas manutenções ainda não é a atualização em si, que vai chegar na semana que vem, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente como é que vai chegar quando tudo for disponibilizado, é claro que não deve ser feita só a gameplay melhorada com essa manutenção, com a volta dos servidores, outras coisas também devem estar presentes, e claro, conteúdos também que podem ser pagos, eu vou explicar para vocês em um futuro vídeo ainda nessa semana, fechou? Mas basicamente foi para a gente falar sobre essa manutenção que se inicia hoje às 11 horas, estou lembrando, os servidores estarão desligados hoje às 11 horas, e só vão voltar apenas no dia 17, fechou? para vocês realmente ficarem ligados que vai começar essa grande manutenção no eFootball, que é assim, onde muitas pessoas estão com bastante esperança de termos realmente um jogo bem melhorado. Mas aí, qual a sua opinião? Você também está esperançoso como essas pessoas, ou você acha que o eFootball não tem mais salvação? Tique aqui nos comentários. Ficando por aqui, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima. Lembrando, baixe o meu noFootball, baixe o aplicativo nosso de live para vocês ganharem prêmios. Agora na Copa do Mundo rolaram muitos sorteios de muitos prêmios interessantes, tá? Então, cara, baixa aqui na descrição, fechou? Ficando por aqui, até a próxima e falou! Ficando por aqui, rapaziada. Ficando por aqui, rapaziada.